Fala nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje para falar um pouco mais sobre o Grupo City, sobre esse momento novo da SAF que a gente está vivendo após uma temporada completa. Antes da gente começar o vídeo, antes de eu explicar na verdade do que se trata esse vídeo, eu quero pedir desculpas aqui a vocês. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui com o canal, com meus inscritos, com mais de 800 inscritos que eu tenho aqui. A gente fez um vídeo, a gente soltou na verdade o último vídeo falando sobre o Bruno Rodrigues, que poderia ser o novo reforço do Bahia. Fiz um vídeo explicando características, como ele poderia se encaixar no Bahia e o que eu achava da contratação. E a negociação acabou de fato não se concretizando e ontem teve um desfecho surpreendente. O Bruno foi anunciado pelo Palmeiras, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a mim. Eu recebi a informação de que o Bruno praticamente estava acertado com o Bahia. Entre Bahia e jogador estava praticamente tudo alinhado, faltava a assinatura do contrato, faltavam os trâmites finais. E a gente sabe como funciona o futebol e principalmente o futebol brasileiro, que muda diariamente, que tem dinâmicas que só existem aqui. E aí o Palmeiras acabou chegando na frente do Bahia, acabou na verdade do Bahia e de outros clubes, colocando uma proposta maior ao próprio Tom Bense e ao jogador. Um salário maior e o jogador acabou escolhendo ir para o Palmeiras. Então isso foge do meu controle, eu na verdade fiz um vídeo como se o jogador já fosse contratado, apesar de estar caminhado e não contratado. Mas enfim, acabei soltando vídeo, peço desculpas aos meus inscritos aqui, mas é isso. O jogador estava praticamente acertado com o Bahia, não esperava uma reviravolta naquela altura do campeonato e aconteceu. O Palmeiras acabou levando o jogador, enfim, vida que segue. Não aconteceu, não era para ter acontecido e vamos em frente. Vamos falar sobre o vídeo de hoje. Antes da gente começar o vídeo, só quero que vocês deixem aqui o like, por favor, se você puder deixar, se você gostar do nosso conteúdo aqui, porque é importante para mim, é importante para o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito e bora lá para o vídeo. O vídeo de hoje é falando sobre o Grupo City e o porquê o Bahia hoje dentro do futebol brasileiro, principalmente dentro do futebol brasileiro, é a maior oportunidade de trabalho para qualquer profissional da área do futebol dentro, alinhado junto com o Grupo City. Então, meu povo, vamos lá. Esse vídeo é mais para tentar explicar, porque eu tenho certeza que muita gente de fora vai acabar vendo esse vídeo e às vezes não tem acesso a um conteúdo de qualidade, de informação a respeito da SAF do Bahia e dos planos do Grupo City, é também até para a própria torcida, que ainda não está entendendo muito bem esse processo. Eu fazia esse tipo de vídeo lá no comecinho na assinatura do contrato e agora na pré-temporada, com novas informações acontecendo, eu tenho a oportunidade de falar. Esse vídeo eu já iria gravar hoje, mas acabou juntando com a informação muito interessante que o Correios da Bahia acabou trazendo na manhã de hoje, que o Bahia vai fazer uma pré-temporada lá em Manchester, na Inglaterra, entre os dias 9 e 21 de janeiro, vai passar um período de treinamentos lá. Eu vou falar mais para frente a respeito disso e o que é que eu acho, mas, enfim, só destacando a informação aqui para vocês. E outra coisa, com esse tipo de vídeo, falando sobre oportunidades de mercado e por que o Bahia é o melhor, eu não quero desmerecer as outras oportunidades e os outros clubes, não é isso que eu quero falar. É uma percepção minha de que o Bahia, junto com o Grupo City, é a melhor oportunidade de trabalho. Se não for a melhor, está com certeza entre os top 3 melhores clubes para se trabalhar no Bahia, para se conviver, perdão, para se trabalhar no país e para se conviver aqui, tá? Então vamos lá, vou começar esse vídeo explicando a minha tese para vocês, é óbvio, destacando alguns pontos importantes a respeito disso, dessas informações que eu vou trazer para vocês. Bom, começar com algo meio óbvio, né? Eu sei que é muito óbvio, mas é importante falar. É importante destacar a capacidade financeira que o Bahia tem hoje, em 2024, em 2023, de contratar e de ter os melhores profissionais à sua disposição. O Bahia, diferente de outros anos e de anos muito próximos, se a gente está falando da história recente, o Bahia era um clube que até tinha uma certa organização estrutural mesmo, mas não tinha capacidade financeira de contratar os melhores jogadores, os melhores treinadores, o melhor corpo técnico, enfim, para gerir o futebol do clube. E ao longo dos anos a gente passou por muitos momentos difíceis, sofrimentos, que com a chegada do Grupo City acabaram. O Bahia hoje, dentro do futebol brasileiro, tem uma capacidade financeira, eu não vou dizer igual, porque, enfim, Flamengo, Palmeiras, tem não só receita que eles mesmos geram, mas patrocínio, televisão, que são maiores que o Bahia hoje. E também atuam há mais tempo no mercado com essa capacidade. Mas o Bahia, com toda certeza, atrás desses dois clubes, é o clube que tem mais poder de investimento dentro do Brasil. Não tenham dúvidas. A gente vai olhar nesse mercado agora, a gente vai olhar nos mercados seguintes. É um clube que está, nesse momento, além de estruturado, não contém dívidas. O dinheiro que está sendo investido no Grupo City, nesse primeiro momento, ele vai fazer com que, nos próximos anos, o Bahia se torne autossustentável e que esse investimento e que esse valor colocado à frente de negociações e coisas do tipo sejam sustentados pelo próprio clube, pelo que o clube gerar de receitas dentro do campo, patrocínios, enfim. É uma oportunidade gigantesca que o clube tem de conter com os melhores profissionais. E quando você tem à disposição os melhores profissionais, é óbvio que você tem melhores desempenhos, melhores trabalhos. Você consegue ser visto e reconhecido por outros clubes, por outras empresas e os interesses aumentam. Então, acaba sendo uma rede de benefícios para todo mundo, tanto para o clube, tanto para o profissional, que tem os melhores à sua disposição e, consequentemente, tem um trabalho melhor executado, tem um trabalho melhor obtido. E alinhado a isso, essa melhor capacidade de ter os melhores profissionais à sua disposição, você também tem, consequentemente, outros clubes que você faz, tem ligação, que também tem esse poder. Não são todos, até porque, como eu expliquei em alguns vídeos atrás, nem todos os clubes têm o mesmo projeto, o mesmo poder de se tornarem grandes, de crescerem como o Bahia tem. O Bahia tem um projeto um pouco mais alinhado ao que o Manchester City tem na Inglaterra. Óbvio que é bem menor comparado ao clube inglês, em termos de investimentos financeiros e coisas do tipo. O Manchester foi o pioneiro do grupo City, o Bahia não é o pioneiro, mas é um projeto que se alinha. E alinhado a isso é a oportunidade dos próprios profissionais, e aqui eu estou falando principalmente do treinador, do Rogério Senne, de fazer intercâmbio em outros lugares do mundo, principalmente na Europa, que é o grande centro do futebol hoje mundial, e a capacidade de ver de perto o que está funcionando, o que está dando certo para as equipes, principalmente as equipes do grupo City. É um passeio que, assim, passeio entre aspas, é um trabalho que todo treinador que deseja estudar, que deseja se aperfeiçoar faz, treinadores brasileiros, de irem visitar grandes centros na Europa. O Manchester City sempre foi referência, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, enfim, grandes clubes do futebol europeu. E agora o Rogério tem à disposição não só a oportunidade de visitar esses clubes, como de aprender e como ver de perto como as coisas funcionam e reaplicar dentro do futebol brasileiro e dentro do Bahia. O Manchester City ganhou, talvez, das últimas cinco Premier League, ganhou quatro, se eu não estou enganado, ganhou a Champions na última temporada, é um clube que está increscente no futebol há muito tempo e que faz algo que dá certo há muito tempo na Europa, que é o maior desafio de conseguir fazer, de conseguir ter uma soberania. Porque, assim, convenhamos, ter uma soberania dentro do futebol brasileiro não é tão difícil comparado a como é na Inglaterra. Então, o Rogério tem a oportunidade de estudar, de, por exemplo, você, assim, eu fico imaginando para o treinador ter o contrato, por exemplo, com o Pep Guardiola, que, para mim, é o maior treinador do mundo. Você ter a oportunidade de conversar, de aperfeiçoar, de discutir futebol com o Guardiola é incrível. É algo que enriquece, na verdade, tanto o profissional Rogério Senne, quanto o futebol do Bahia. Então, o Bahia tem a crescer com tudo isso. E outro clube que, nesse momento, está se destacando muito e que vale muito o intercâmbio, assim, vale muito a pena visitar e o Rogério visitou, a gente teve imagens aí do Bahia e do próprio Rogério divulgando nos últimos dias, que foi a visita ao Girona. O Girona é o outro clube do Grupo City que está, nesse momento, que eu estou gravando o vídeo, liderando o campeonato espanhol à frente de Real Madrid e Barcelona, quase terminando o primeiro turno do campeonato. É um feito enorme, gigante para o clube, que, até pouquíssimo tempo atrás, era totalmente irrelevante dentro do cenário espanhol e que, nesse momento, está vivendo algo mágico, talvez o maior momento da sua história com o Comit, que é um treinador espanhol que já está lá há três anos, que já tem todo um trabalho por trás há muito tempo, pegou o time na segunda divisão, subiu para a primeira divisão, fez uma campanha mediana na última temporada e, nessa atual temporada, está fazendo algo espetacular. É aquilo que eu imagino que o Rogério queira fazer no Bahia nos próximos anos. Eu imagino que o Rogério vai ser um treinador longevo dentro do Bahia, ele suportando as crises que eventuais vão acontecer, não é um caminho lindo, sem surso, sem desafio, sem nada, então ele vai ter dificuldades, mas eu acho que vai sobreviver a elas porque tem experiência, tem qualidade para isso, diferente do Renato Paiva e tem, para mim, a capacidade de transformar e de fazer o que o Mitchell fez no Girona, fazer dentro do Bahia. O desafio é grande, é tirar o Bahia de um patamar e colocar em outro. Não que o Bahia não seja grande, mas colocar em um patamar que consiga disputar títulos importantes, títulos brasileiros, títulos internacionais, com grandes equipes também do futebol brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, enfim, esses clubes hoje em dia. E assim, outro ponto que para mim faz os jogadores e todo mundo querer vir jogar no Bahia nos próximos anos, em especial, nesse curto prazo que está se iniciando o projeto em 2024, é a capacidade de se relacionar e de estar dentro de um contexto, dentro de um grupo com muitas marcas, com muitas parcerias e poder ser visto. Isso é importante tanto para a carreira do jogador, para a carreira do treinador, quanto o clube, a imagem, enfim. O Grupo City tem isso, o Grupo City é um grupo com 13 clubes, grandes marcas que são parceiras e aí você consegue propagandas e coisas do tipo, então isso chama atenção e alinhado a isso, a capacidade de você ser visto pelo mundo todo. O Soriano, quando chegou aqui em Salvador, ele falou na assinatura do contrato, eu não me recordo se foi na assinatura do contrato, mas ele já chegou a falar que dentro da central, ali, por exemplo, em Manchester, tem um telão com jogos e com imagens de quase todos os clubes do grupo que ficam ali para todo mundo ver, para todo mundo assistir. Então, os jogos do Bahia acabam passando na Inglaterra, acabam passando na Itália, na Espanha, na Índia, enfim. A capacidade de ser visto é muito importante, porque a gente tem, claro, os profissionais que trabalham no Bahia, aqui em Salvador, que estão aqui diariamente analisando desempenho e coisas do tipo, então, consequentemente, eles assistem os jogos também e a gente tem o pessoal de Manchester, o pessoal ali do Grupo City mesmo que acabam enviando relatórios, que acabam ajudando nesse lado de dados e que assistem. Isso pode ser importante para o jogador. Então, quando ele vem jogar no Bahia, ele não só está jogando no Bahia, ele não só está vindo pela torcida, pela imprensa local, não. Ele está sendo visto pelo mundo todo, principalmente na Europa, que todo mundo quer ir, no Manchester, enfim, no Rirona, todo mundo está assistindo. Então, se o jogador se destaca no Bahia, ele tem grandes potenciais e grandes chances de jogar no grande centro do futebol do mundo que é hoje, que é a Europa. E isso não necessariamente quer dizer que o Bahia é um grupo satélite. Eu acho e acredito, enfim, todo mundo concorda que para se chegar no Manchester City ou no Rirona não, mas dentro do Manchester City é um trabalho e você tem que mostrar um potencial muito grande e que dificilmente ele vai conseguir se segurar dentro do futebol brasileiro. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior muito jovem porque é um jogador que tinha uma margem de crescimento muito grande e que não cabia naquele contexto dentro do futebol brasileiro. Ele precisava mesmo ir buscar voos mais altos o Rodrigo, o Neymar saiu um pouco mais tarde, mas também saiu. Enfim, todos os clubes brasileiros acabam sendo satélites, se a gente for pensar assim, dos clubes europeus. E, óbvio, dentro de um futuro muito próximo, a capacidade de disputar títulos e ganhar. Todo jogador quer disputar títulos, disputar finais, disputar campeonatos para ganhar. O Bahia em 2023 passou sufoco, teve um ano complicado, um ano muito difícil, mas que deu certo no final das contas, o time acabou continuando na primeira divisão e em 2024 vai ter oportunidade para fazer diferente. O Bahia vai ter oportunidade de conseguir mostrar para todo mundo, para todo o Brasil, mas para a sua própria torcida, o poder e a capacidade que o clube tem nesse momento de conseguir voos mais altos. Acho que o objetivo da temporada, assim, olhando para o mais básico, para o mais mínimo das coisas, é terminar, conseguir não ficar entre os 10, que é algo que o clube não conseguiu ainda em pontos corridos por N diversos motivos e cada vez vai e subindo. Se a gente conseguir uma vaga na pré-libertadores seria fantástico, seria um presente de um ano tão desastroso que foi em 2023, mas olhando para o básico. E é óbvio que isso é um trabalho a longo prazo, as coisas não vão acontecer do dia para a noite, o Bahia não vai se tornar uma potência do futebol brasileiro, não ia falar mundial, do dia para a noite, demora um tempo, as coisas não acontecem assim rápido, é todo um trabalho, é todo um processo por trás, ah, mas o Bahia brigou para não cair em 2023, como se a SAF do Bahia fosse resumida apenas um ano. A SAF do Bahia é levada por 90 anos, óbvio que é uma quantidade de anos hipotética, mas enfim, é isso. O trabalho vai ser a longo prazo, os resultados também, mas dentro do futebol brasileiro, diferente da Europa, quando a gente olha, por exemplo, para Champions e coisas do tipo que o Manchester demorou quase 15 anos para conquistar, o Bahia vai conseguir conquistar muitas coisas em um curto, assim, pequeno de tempo. E aí as pessoas vão começar a entender de fato porque o Bahia é a melhor oportunidade do Brasil hoje, tanto para jogador, tanto para treinador, enfim, é o clube que, consequentemente, vai mais crescer dentro do futebol brasileiro nos próximos anos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like se você gostou aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.